Hoje o sol surgiu forte, atravessou uma extensão incalculável, vigiada por homens fortes, chegando a nós de forma audaciosa, com raios fortes, ardentes, propiciando com isso um bem-estar inteiramente gratuito, beneficiando o mais humilde dos povoados, trazendo consigo sempre um ar descontraído, um ar descontraído de esperança e até mesmo alguma perspectiva de um dia melhor. De onde veio? Para onde vai? Ninguém sabe. Existem tantas hipóteses. Nascente, coente, são nomes, simplesmente nomes. Ninguém interroga, ninguém determina quando e como ele deve proceder. Sabe, eu gostaria tanto que alguém tentasse policiar toda essa trajetória. De repente, eu me volto para bem longe. Eu fico imaginando que ainda existem panoramas tristes, totalmente adverso, a toda essa beleza inconfundida. Eu vejo guerras, eu vejo sofrimentos, onde crianças, velhos, são mutilados como verdadeiros animais. Já que o homem não é capaz de dar fim a todas essas tragédias. Eu gostaria tanto que o sol batesse forte, mas batesse forte mesmo na consciência dos responsáveis. Conscientizasse-os. Conscientizasse-os. E que devemos, devemos procurar a felicidade enquanto estamos vivos. Pois um dia, um dia estaremos mortos, estaremos mortos, tanto tempo. Essa também foi em 23 de agosto de 1982. Uma noite muito chuposa. Uma noite muito chuposa.